E olha só, uma família de Anápolis está à procura de um homem que desapareceu há quase quatro meses. A mãe dele tem 86 anos e está desesperada sem notícias do filho. Leonardo Gonçalves na tela do Cidade Alerta. A vida da dona Maria José é só chorar. Ela não sabe mais o que fazer para ter notícias do filho, a Laer Vicente Costa, de 58 anos. Muito triste sem meu filho, estou aguentando mais não. Nem comer, nem dormir, eu não durmo. A dona Lena é irmã da dona Maria. Ela está sofrendo junto com toda a família. A situação está muito difícil. Saudade demais, a mãe dele a vida reclamar, chorar. Cadê meu filho? Não aguento mais de saudade do meu filho. Onde está meu filho? A Laer Vicente desapareceu no dia 15 de outubro do ano passado. Já são quase quatro meses. Isso é muito doloroso, irmão. Porque minha mãe está aí de noite sem dormir, procura do meu irmão. Nós andamos para todo lado, não tem nenhuma pista, não tem nada concreto, sabe? Que a gente possa estar próximo para achar ele vivo ou morto, cara. Isso aí é muito agoniante. O boletim de ocorrências foi registrado. A investigação começou por delegacias daqui. Mas o caso foi encaminhado para a especializada em pessoas desaparecidas em Goiânia. Nós já realizamos várias diligências, já ouvimos diversas pessoas que têm uma ligação com ele. Só que até o momento nós continuamos aí sem qualquer informação do seu paradeiro. Outras diligências ainda vão ser realizadas. E a gente gostaria também de contar aí com o apoio da população, caso alguém tenha alguma notícia que possa ajudar na sua localização, que entrasse em contato com a Polícia Civil através do telefone 1-9-7. A família não sabe o que pode ter acontecido, já que Alair Vicente tem esquizofrenia e não conversava com estranhos. Ele também não tinha nenhum tipo de inimizade ou desavença. Meu irmão, cara, é a pessoa mais importante para mim depois da minha mãe. Certo? Ninguém vai me frear, ninguém vai me parar. Certo? Enquanto eu não achar meu irmão, cara, a minha luta vai cedir e noite atrás dele. É tão triste, né? Não saber o que aconteceu com a pessoa querida. Olha só, a gente tem a foto dele aí, tem o quadro de desaparecido, tem a foto dele comendo ali também. Toda característica é importante nesse momento. Então, quem tiver qualquer informação, qualquer informação que seja, ajuda a família. Então, pode ligar no 1-9-7, que é o Disque Denúncia da Polícia Civil. A mãe dele, essa senhorinha aí, 86 anos, nessa etapa da vida, nesse momento da vida, passar por uma situação dessas é muito triste. Então, quem tiver qualquer informação desse senhor, olha só, ele está aí na tela, guarda bem a característica, porque como ele tem alguns problemas, parece que tinha um certo nível de esquizofrenia, ele pode estar fora de si, pode estar perdido, pode estar em um abrigo, pode estar vivendo em situação de rua, não se sabe. Então, qualquer informação é muito importante. Eu peço que vocês, que tiverem aí alguma informação, liguem no 1-9-7 da Polícia Civil.